Como instalar sua mola aérea Soprano Ferramentas necessárias para a instalação da sua mola aérea Soprano Chaves de boca de 10 e 14 milímetros Chave de fenda Chave Philips Martelo Punção Fita adesiva E uma furadeira com broca de 4,5 milímetros Itens que constam na sua embalagem Mola aérea Soprano Conjunto de braço para mola aérea Soprano Uma tampa do eixo Um kit de parafusos de fixação para porta de madeira e para porta de metal Um gabarito manual de instruções Passo 1 Leia atentamente as instruções de instalação e verifique se a aplicação da mola será para porta de abertura à direita ou à esquerda Passo 2 Posicione o gabarito na porta, alinhando a marcação com as frestas da mesma, prendendo com fita adesiva Passo 3 Com martelo e punção, faça a marcação dos furos da mola e do braço, puncionando sobre o gabarito nos locais indicados Passo 4 Retire o gabarito da porta Em seguida, faça as furações sobre os locais puncionados Passo 5 Pegue o corpo da mola observando os parafusos das válvulas de regulagem e direcione-os para as dobradiças da porta Em seguida, fixe o corpo da mola utilizando os parafusos que acompanham o produto Passo 6 Pegue o conjunto de braço da mola e fixe-o sobre o corpo Utilize o parafuso indicado para o mesmo Com uma chave de boca de 10 milímetros, aperte bem o parafuso Passo 7 Com uma chave de boca de 10 milímetros, retire o parafuso da articulação que mantém os braços unidos Em seguida, prenda o suporte do braço junto ao marco superior da porta Utilizando o mesmo tipo de parafuso do corpo da mola Passo 8 Regule a distância do braço e una-os novamente através do parafuso da articulação que foi retirado anteriormente Lembrando que sua mola aérea Soprano possui regulagem de curso em ambos os lados Sem a necessidade da retirada do braço que já está instalado Passo 9 Regule a pressão do braço de forma com que a porta fique completamente fechada Após, com uma chave de boca de 14 milímetros, contraaperte as porcas do braço regulável Por último, fixe a tampa do eixo sob o corpo da mola Passo 10 É hora de regular sua mola Observe que a porta fecha com muita rapidez Pegue uma chave de fenda e inicie a regulagem pela válvula S ou 1 Denominada closing, que regula a velocidade de fechamento da porta de 125 graus até 15 graus Passo 11 Regule o impulso final pela válvula L ou 2 Denominada latin, que regulará a velocidade de fechamento da porta de 15 até 0 graus É hora de regular a velocidade de fechamento da porta de 15 graus